Conta pra nós, como que se quebra o supermercado? É importante dizer que ninguém quer quebrar o supermercado. Ninguém abre o negócio pra quebrar. Mas as pessoas quebram sem saber. Isso é o pior, quando vai ver quebrou. E tem uma série de ações, de atitudes que as pessoas tomam que levam não só o supermercado, mas uma empresa a falência. Mas tem coisas que são específicas de dono de supermercado. Tem coisa que o dono de supermercado gosta de fazer. Tem coisa que o dono de supermercado pede pra quebrar o negócio dele, né? E pra mim, a maior forma de a pessoa quebrar um supermercado é quando ele deixa, por algum motivo ou outro, faltar capital de giro. Fluxo de caixa, em outras palavras, faltar grana, faltar dinheiro. E muitas das vezes não é porque ele não tinha dinheiro, porque ele tinha e usou dinheiro de forma errada. E nós temos vários motivos que levam um supermercado a se descapitalizar e faltar dinheiro por atitudes dos próprios sócios, certo? E uma das principais dela, vou começar a falar aqui, é a gestão de compras errada. Quando o cara começa a usar dinheiro em produto errado, comprando coisa que vai ficar encalhada, aí ele começa, o dinheiro fica parado naquela mercadoria, logo, logo ele não tinha capital de giro pra pagar os boletos, e começa a virar uma bola de neve, de atraso, de cartório, aí ele começa a pagar mais juros no cartório, porque o boleto tá atrasando, ele vai perder o crédito com os fornecedores, logo, logo, o score dele vai lá pra baixo, vai ficando negativo, e logo, logo, ninguém quer vender, e aí ele tem que comprar só à vista, e nisso ele tem produto lá encalhado lá dentro, que poderia ser dinheiro, e porque ele comprou errado, ele começa a entrar no que nós chamamos de ciclo da miséria. Então, uma das primeiras coisas que eu vou citar aqui que pode quebrar o supermercado é a falta de capital de giro, e um dos motivos, são vários motivos, é uma gestão de compras inadequada, uma gestão de compras amadora, sem cuidado, sem nada, de forma desleixada, e pode atrapalhar a performance da empresa.